Estão comendo o mundo pelas beiradas Roendo tudo, quase não sobra nada Respirem fundo, achando que ainda começava um grito no escuro O encontro sem hora marcada, ontem eu tive esse sonho Nele eu encontrava com você Não sei se sonhava o meu sonho, ou se o sonho que eu sonhava era seu Um sonho dentro de um sonho, e eu ainda nem sei se acordei Nesse sonho que era imagem e som, pra saber o que foi que aconteceu Um sonho dentro de um sonho, e eu ainda nem sei se acordei